Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Tio Zé e eu voltei com mais uma aulinha para vocês. A aulinha de hoje é sobre o fluido vital, mas antes temos que entender uma coisa. Nosso universo é composto de seres orgânicos e seres inorgânicos. Esses seres orgânicos possuem certos sistemas em seu mecanismo, em seu corpinho, que lhes dá a vida. Nesses seres orgânicos, podemos citar nós, os seres humanos, os animaizinhos e até mesmo as plantas, os vegetais. Todo esse reino vegetal também são seres orgânicos. E aí, quais são os seres inorgânicos? Os seres inorgânicos são seres formados de agregação de matéria, como, por exemplo, água, rochas, terras, combinado? E o fluido vital, o que é? O fluido vital é vindo do fluido universal e é o que nos dá a vida. Cada ser tem uma quantidade de fluido vital de acordo com a sua evolução. E esse fluido transforma esse ser em um ser orgânico, um ser animado, um ser vivo. Se a gente puser a nossa mãozinha aqui, a gente vai ouvir nosso coração e vai perceber que somos seres que receberam esse fluido universal, esse fluido vital que foi oriundo do fluido universal, correto? Que tal uma prática simples, uma laborterapia, para falarmos um pouco do fluido vital e ainda assim deixar nossa casa mais bonita? Nessa prática, a gente vai precisar de um copinho descartável com terra, é só pedir para a mamãe e para o papai ajudar, e um grãozinho de feijão, combinado? A gente vai pegar essa terra e esse grãozinho e vai juntá-los. Vamos colocar esse grãozinho dentro da terra, correto? E agora, através do fluido vital, esse grãozinho inanimado, esse grãozinho inorgânico vai se tornar um ser orgânico, uma linda plantinha, um lindo pezinho de feijão. Basta a gente estar regando ele todo dia, não muita água, pede ajuda para a mamãe e para o papai para não encharcá-lo, e depois vai virar um lindo pezinho de feijão, entendeu? Ou seja, nós colocamos o fluido vital neste grãozinho de feijão, fornecendo a oportunidade de virar uma vida, um ser orgânico, um ser animado, um pezinho de feijão. Entenderam? Gostaram, pessoal? Eu quero todo mundo plantando o seu pezinho de feijão, ou qualquer outra plantinha com a ajuda dos papais, dos avós, da mamãe, do irmão. E semana que vem, ou na outra, assim, que estiver maiorzinho, vai mandando para a gente. Põe aqui nos comentários, aqui embaixo, vai falando se deu certo. Agora vamos fazer uma oração? Vamos agradecendo pela oportunidade do aprendizado de hoje. Agradecendo a oportunidade da vida, da evolução e pedindo ao Papai do Céu que proteja a todos que amamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, viu, meus amiguinhos? Até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto